Vísceras Vísceras, este é o título do livro de Clara Bacarim, editado pela Patois em 2019. Este livro aqui da Clara, ele foi premiado com o PROAC em 2018 e foi editado então com recursos da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É uma edição que ficou muito bonita. Essa capa do Marcos Garuti e os desenhos internos ficaram realmente fantásticos. O livro, ele é dividido em quatro partes, intituladas Fígado, Pulmão, Útero e Coração e ele trata, de uma maneira geral, como sugere o próprio título, das vísceras do ser humano, daquilo que está escondido, daqueles órgãos que têm uma função fundamental em nosso corpo, mas nós não costumamos nos lembrar muito deles. Os poemas, eles tratam, sobretudo, de relacionamentos, né? Essa difícil interação entre seres humanos. São temas também metafísicos, auto-questionamento. Há um pouco também de feminismo, a questão da mulher na sociedade. Eu vou ler para vocês alguns poemas para que vocês tenham uma ideia da força desses versos de Clara Bacarim. Macerar a vida nas mãos, muito além da superfície, entrar com gosto, com todos os sentidos, nos labirintos das sombras. Amar muito além da pele e das palavras da boca. Amar os olhos e os seus desvios. Amar o grito, jorro de vazios. Amar os ossos, as vísceras, os rios. Amar em mim e no outro o que fede, onde sangra, o que se esconde amedrontado atrás das pernas fechadas do ego. Amar cirurgicamente, cavando, curando, mexendo o que a vida me parece, não é para os fracos do estômago. Tenho falado com paredes brancas, gastado meus gritos em inabaláveis alvuras. Tenho sangrado em telas sem acolhida, que vertem meu sangue em borras de café esmaecidas. Sou uma artéria aberta pulsando em corações cegos, indiferentes a abalos sísmicos, muros fundidos em ferros e ferrugens, impermeáveis às fortes ondas, protegidos dos desmoronamentos, no doloroso silêncio de suas velhas âncoras. Legado Mulheres que faziam café, vestiam os filhos dormindo, colocavam para tomar sol o tio idoso e as roupas de inverno, acompanhavam os maridos nas rezas da igreja e nas passeatas políticas. Mulheres que tinham ajudantes desde a casa colonial, que cuidavam das finanças, das aparências e do destino de cada membro desse partido chamado família. Mulheres que pariam com a força com que empurravam os dias, sorriam para o gato, brincavam com as crias, quebravam o pescoço da galinha, humanas e alienígenas. Mães de gerações inteiras, leitos de leite e seiva, humildes em suas redondezas, que não ditavam, mas conduziam. Mulheres que carregavam mundos com o orgulho de um pavão sem plumas. Reminiscências Abro os restos das manhãs, entrepostos no meu peito antigo, como resquícios de verões enluarados e de madrugadas sem horizontes. Em mim, faixos de luzes que não defino gastos ou insignificantes, mas de outras dimensões e preenchimentos. Tocam as pontas dos meus cílios, lambem os selos coloridos da memória, deixam-me acessíveis, não para serem continuados, não para mastigarem-me os pensamentos, não com a pretensão de brilhar em alto novamente, como as histórias que pedem um fim. Talvez apenas me fazendo lembrar das belezas que me constituem, são minhas e que colaboram em como meus olhos veem os dias.